Agradecer a toda a categoria que compareceu, principalmente nas urnas, para exercer a sua cidadania e também agradecer em especial a quem elegeu a Chapa 1 com mais um voto de confiança que acredita no nosso trabalho. Processo legítimo, que todos compareceram às urnas e também às escolas, aliás, exercendo o seu processo. O nosso todo agradecimento especial aos companheiros e companheiras apresentadas, que apesar da conjuntura, uma conjuntura perversa que vem massacrando os companheiros e as companheiras com atrasos de salário, isso é o que nós temos colocado no dia a dia das nossas falas. E eles tiveram a exclusividade de ir ao sindicato, foi onde voltou muitos aposentados e aposentadas. Esse é ser, dar o voto à nossa Chapa, pela confiança que eles têm no nosso trabalho. E iremos honrar com toda a nossa luta a estes votos que nos foram confiados.